Para quem está entrando agora no mercado americano e fala, puxa vida, eu vou começar a investir agora nos Estados Unidos, mas aconteceu isso daí. Sim. Que classe de ativos você recomenda? Você fala, bom, ações, ações de quais setores, renda fixa? Sim. A gente ficou estigmatizado no brasileiro que investir nos Estados Unidos é investir em SAP, em Bolsa, em tecnologia. Parece que só tem isso. De 2008 a 2018 foi um dos maiores ciclos de crescimento da Bolsa Americana e o brasileiro ficou muito com isso na cabeça. Mas o mercado lá fora é muito similar, na verdade o mercado de cá é muito parecido com o mercado lá fora, que tem as mesmas classes de ativos. Renda fixa, hedge funds, multimercado, ações e assim por diante. Você pode sempre comprar o ativo direto, comprar um ETF que compra esse grupo de ativos ou comprar um fundo que compra esse grupo de ativos. E foi legal ver nesse... Legal, né? Infelizmente a situação é difícil, mas a gente viu que desde o começo de 2022, quando a Bolsa caiu, a correlação entre Bolsa e juros e renda fixa estava muito próxima. O governo americano fala que vai subir os juros, os títulos de renda fixa e a Bolsa caem. Ele fala que vai baixar juros, a gente vê o contrário, Bolsa e renda fixa subindo junto. Agora, nessa busca por segurança, a gente viu a Bolsa cair e títulos do governo americano, títulos de empresas investment grade, principalmente com qualidade de crédito muito boa, se valorizarem. Ou seja, aquilo que a gente vê como seguro voltou a funcionar como segurança de fato. Então, a gente viu o ouro subir, a gente viu ativos de renda fixa de empresas com qualidade de crédito, do próprio governo americano, subirem. E num cenário incerto, para mim, risco é a quantidade de incerteza que a gente tem no cenário ou que alguém consegue tolerar. Então, na dúvida, a gente sempre prefere falar para o cliente, deixar de ganhar do que perder, porque a dor da perda é muito maior que a felicidade do ganho. Eu acho que investir lá fora agora não deixa de ser, você comprar títulos do governo americano, por exemplo, não deixa de ser o ativo mais seguro do mundo. Enquanto uma consequência de todo esse problema que a gente viu no setor bancário americano, é o spread de crédito que os bancos podem começar a cobrar para emprestar para empresas de países emergentes que tenham uma dívida mais alta, que tenham uma geração, um diferencial competitivo mais fraco em relação ao mundo como um todo. Então, os credores podem repensar, e a gente olha o spread de crédito que os bancos cobram de pequenas e médias empresas comparado com grandes empresas, atualmente ele está muito baixo. Ou seja, o prêmio de risco para você comprar bolsa ou comprar dívida debêntures de empresas com baixa qualidade de crédito não está compensando comparado a empresas de alta qualidade de crédito. E a gente vê que isso pode gerar um impacto, sim, em títulos de renda fixa, ações de empresas que tinham mais dívidas, se o juro vai ficar mais alto por mais tempo, essa dívida pode começar a corroer a geração de caixa dela, e num cenário de possível recessão à frente. Então, ela pode perder receita com um juro alto e tendo a margem dela muito comprimida por queda em venda, aumento de custos, dado essa inflação globalizada, e na parte do avançamento dela ainda tendo que pagar uns juros muito mais altos. Então, é um cenário que não é favorável para pequenas e médias empresas, bancos e assim por diante. Então, pelo que eu entendi aqui, o cenário para bonds está complicado para você fazer um investimento, até por conta de risco de não ter um pagamento. É, bonds é muito importante fazer, assim, no Brasil a gente tem CDB, CRI, CRA, LCA, LCI, esse monte de letra. No fundo, nos Estados Unidos também tem diferentes tipos de renda fixa, mas a grande maioria são bonds. As debêntures, né? É, o mais similar seria uma debênture e bonds nada mais é do que um título de dívida que, de acordo com a qualidade de crédito e o prazo, você vai ser remunerado melhor ou pior. E bonds de governamentais ou de empresas com alta qualidade de crédito, eles têm uma... são os ativos mais seguros do mundo, né? Se a gente pegar qualquer título brasileiro ou de empresa brasileira, ele não vai ter o rating de duplo A, de triplo A, por exemplo, como as maiores empresas dos Estados Unidos ou o próprio governo americano tem. Então, a gente investir nos Estados Unidos, comprando bonds, renda fixa, do próprio governo ou fundos que compram essas dívidas de curtíssimo prazo e de alto nível de qualidade de crédito, continua sendo a coisa mais segura do mundo. E se não for, o capitalismo como a gente conhece muda, né? E ações, por exemplo, ações de empresas muito seguras e boas pagadoras de dividendos, que historicamente pagam muitos dividendos, também é uma alternativa nesse cenário? Se a gente pensar o que é inflação, né? Inflação são preços subindo. Então, empresas que são dominantes naquele mercado, têm dívidas sob controle e conseguem ter poder de barganha para repassar o preço na cadeia, ela vai conseguir continuar protegendo as suas margens melhor do que empresas pequenas e médias que não têm poder de barganha, que têm um alto endividamento, não conseguem tomar dívida no mercado ou com bancos a um custo competitivo e vão sofrer muito mais. Então, a gente vê que é natural que empresas ou fundos dedicados a esse tipo de empresa, que têm posição dominante no mercado, que têm endividamento sob controle, geração de caixa crescente ao longo do tempo e têm poder de barganha para proteger as suas margens, eu acho que faz muito mais sentido do que qualquer outro tipo de investimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para o cenário estar difícil. Não é para sair totalmente de bolsa, para mudar totalmente o portfólio. Às vezes, é justamente nesses momentos que a gente tem que estar até comprando, está barato? Até porque pode ser que esteja barato. Está barato? Está barato. Principalmente em algumas empresas no Brasil, a gente vê que os múltiplos, os valuations, eles estão muito baratos. Tem casos no mundo que também estão nessa situação. Então, é muito difícil a gente falar, não, vamos sair todo mundo e esperar ficar bom. Se esperar ficar bom, já foi. Já foi o momento de fazer isso. Então, a gente tem que ter uma visão de longo prazo, está sempre, e também é muito fácil para o assessor, o investidor falar, não, compra, 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 compra até onde? Porque ninguém pode ficar comprando infinito e colocar todo o seu patrimônio nisso. Então, acho que o mais importante é entender qual é o seu perfil de investidor, de conservador, agressivo, quanto é o máximo que você está disposto a colocar em uma classe de ativos que pode ficar irracional. Apesar de estar barato, aquilo pode ficar irracional por dois, três anos. A gente fala que a bolsa é uma máquina de tirar dinheiro de gente impaciente para gente paciente. Se você traçar o plano errado, no meio do caminho, precisa pagar a faculdade da filha, decidiu comprar uma casa, decidiu mudar e precisa vender barato, você vai estar dando dinheiro para quem montou a posição certa, com visão de longo prazo e assim por diante. Então, a gente faz pequeno, você tem um portfólio estrutural para cada tipo de investidor, de conservador agressivo, que ele vai estar sempre posicionado. A gente nunca vai sair do mercado de ações para um investidor moderado ou agressivo. Agora, tem uma alocação tática, que é aqueles pequenos ajustes que a gente pode fazer para tentar se aproveitar ou se proteger de um cenário de curto prazo. Então, no curto prazo, a gente, óbvio, fica mais defensivo, busca mais empresas com qualidade de crédito, com crescimento consistente e assim por diante, mais do que sair do mercado de ações como um todo. Pode até sofrer, sofrer menos, mas a gente vê que você vai estar coletando um dividendo satisfatório enquanto essa empresa não cresce em preço. Eu acho que é importante ter essa visão. Faz sentido? Total. E eu posso já emendar mais uma? Claro. Por exemplo, e os REITs, que são lá o equivalente, mais próximo dos fundos imobiliários aqui, como está atrelado a um ativo real, seria interessante também? Seria interessante, a gente vê que tem REITs de setores, lá o mercado de REITs é muito maior e a gente tem REITs especializados em shopping, em construção, em galpões, assim como tem aqui, mas lá tem de tudo que você quiser encontrar, REITs tem, e é muito comum lá os REITs também fazerem compras alavancadas, ou seja, tomarem dívida para comprar, incorporar, construir e depois colocar em renda. Então, tem que olhar muito que REIT que você está entrando. Quão alavancado ele está, ele está, mais uma vez, igual a gente falou das empresas, ele está gerando caixa de forma consistente, crescendo os dividendos, tem os seus imóveis bem pulverizados ou está muito concentrado em poucos. Então, tem REITs que são mais seguros e que podem se valorizar ao longo do tempo quando esses juros começarem a cair, e tem REITs que estão muito alavancados e que com essa perspectiva dos juros ficarem mais altos por mais tempo, podem continuar sofrendo essa desvalorização, inclusive aquele spread de crédito, para ele rolar a dívida dele com um risco maior, uma maior pressão no fluxo de caixa, ele pode ter que pegar uma dívida mais cara do que a que ele tinha para conseguir operando e às vezes pode até inviabilizar a operação. Então, tem que olhar caso a caso. Mas, mais uma vez, na dúvida, a renda fixa hoje, ela está muito atrativa, se a gente olhar historicamente para um juros que pagava de 0 a 1 e agora está pagando 4 a 5, ela passou a ficar muito interessante quando a gente olha em, não fazendo uma recomendação específica, mas dando um cenário do que está acontecendo na renda fixa, o trade-off de risco retorno está muito interessante para esse lado comparado a qualquer outra opção no mercado. Boa!